Eu sou uma reina de herói Eu sou uma reina de herói Você não vai, eu vou sozinho Você não vai, eu vou sozinho Eu sou uma reina de herói Madeira pra onde vai, madeirinha de herói Você não vai, eu vou sozinho Ficando bem pra mim Pega a conferência, minha vida é mais fina Onde é que vai? Você não vai, minha vida é mais fina Madeira pra onde vai, madeirinha de herói Eu sou uma reina 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 de herói Você não vai, eu vou sozinho Eu sou uma reina de herói Eu sou uma reina de herói Você não vai, eu vou sozinho Eu sou uma reina de herói 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 Foi a robô que ela disse, poeta, tu és Uma roupa de cana Ela triva, meu milena, na palca do cabaré Ela triva, meu milena, na palca do cabaré